Fala povo do meu Brasil, Aaron Newell, olha eu aqui mais uma vez, Isaac Mendes, diretamente de Boston, Massachusetts, com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui diretamente do Charles River, yeah! Estou aqui para o campeonato mundial de regata. É regata que fala, né? Head of Charles Regatta. O campeonato mundial que eu tô tendo aqui, que tá tendo aqui em Boston, onde vem gente do mundo, do mundo, participar desse campeonato, olha isso. É aqui onde começa e termina, né? Vamos ver se eu consigo um espacozinho ali na ponte, pra conseguir assistir um pouco a regata e filmar pra vocês. Mas está lotado, né? Vamos embora, vamos ver o que é que nos aguarda. Vem comigo! Como vocês podem ver, ó, lotado, né? Como o Charles River é um rio muito comprido, eu tô aqui nessa ponte. Nicholas Longworth Anderson. Graduou em Harvard College, na classe de 1858. Enfim. Como esse Charles River é um rio muito longo, quilômetros e quilômetros, então são várias pontes, né, que cruzam. Então todas as pontes, neste momento, estão assim. Olha, tô nessa, tô nessa, tá lotada. Ah, achei um espaço aqui. E aí, gente do mundo todo assistiu a essa regata, vem gente do mundo todo competindo nesta regata, sim. São vários times ao redor do mundo que vêm pra cá. Vamos descobrir se tem algum time no Brasil, será? Será? Olha aí. Então, essa regata, ela acontece desde 1965, tá? Sempre no mês de outubro, geralmente no penúltimo final de semana do mês, quando acontece essa regata, são dois dias, sábado e domingo. Entendeu, hoje é domingo, o último dia, começou no caso ontem, né, mas aqui não tem condições de conseguir um esparcezinho na ponte, é tipo impossível. E eu não entendi por que não fecharam a ponte pra pedestre, não fecharam pra carro, só pra circular a pedestre, ela está aberta, causando esse maior trânsito, né? Eu agora vou tentar chegar do outro lado, pra ver se eu consigo pegar umas imagens daqui desse outro lado do rio, olha só, achei um pontinho aqui, deixa eu tentar me encaixar aqui. Essa é a maratona de regata pra ver que é gente, pra lá, gente sentada ali, gente ali, gente na ponte, né? Vou tentar chegar naquela outra ponte lá, que é a maratona de regata pra ver que é gente, pra lá, gente sentada ali, gente ali, gente na ponte. Que é uma das pontas mais famosas, onde todo mundo quer ir pra lá assistir também, a regata. Vamos ver se eu consigo, olha o trânsito. Vamos dar uma parada aqui pra... Andei dois segundos só. Saí daquela ponte e cheguei até aqui. Tentar achar mais um outro espaço melhorzinho pra filmar. Tem um pessoal aqui da segurança, sobre o que eles fazem, juízo, o que é, observando a regata. Como vocês podem ver, o dia hoje tá bonito. Céu azul, sol, né? Mas tá um frio. Tá dando o que agora? 10, 11 graus, possivelmente. A máxima é uns 15 graus. Com sol até que fica legal, com sol até que esquenta um pouco. Mas essa temperatura sem sol é difícil. Ó, aqui tem muita gente observando, assistindo a... Essa é um ótimo programa pra quem não tem nada pra fazer no final de semana e quiser vir assistir a regata. São vários times competindo. E a galera passa o dia aqui, assistindo. É isso. A visão aqui é boa, viu? Melhor do que é lá em cima da ponte. Ó, assistindo de camarote aqui. Uma informação interessante é que a maioria dos times são de faculdades ao redor do mundo. Entendeu? Tem alguns outros times que não são de faculdade, mas poucos, né? Segundo as informações que eu coletei aqui, com toda a minha equipe, com toda a minha produção. Entendeu? Chegando aqui em uma das pontas mais famosas. Para tentar assistir, mas olha pra isso. Ué, como é que eu vou conseguir um espaço aqui? Vamos. Vou tentar arrumar um espaçozinho aqui, a visão é melhor. Não, é que isso fica difícil, viu? Aqui, ó, o Juíza. Consegui um espaçozinho aqui na ponte, pra assistir essa corrida, não sei como é que fala. Mas, vamos terminar por aqui, né? Com essa imagem, que nós encerramos o vídeo de hoje. O que fazer nos Estados Unidos, né? E é com essa imagem, que eu termino o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo da nossa série, estão gritando pra caralho aqui, ó. Estão passando instruções pra galera lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá, e é com essa imagem que eu termino aqui, ó. Mais um vídeo pra sério, que eu vou fazer nos Estados Unidos, nos dias de folga. Eita, que estão gritando demais. Curtam, sigam, compartilhem, comentem. E em breve teremos mais vídeos aqui. Obrigada. Fui. 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 Tchau, tchau.